Pra federal eu vou de zuco e não estou só Porque eles, enquanto eles querem a erotização das escolas, a ideologia de gênero Nós queremos valorizar a família, as crianças, as escolas cívico-militares Vamos trabalhar muito, precisamos deste trabalho Vamos lá, pra frente, sempre, Brasil acima de tudo, teu, magra, família e liberdade, vamos lá Ele não era a não ser um tenente coronel do ponto de vista político Hoje é um gigante de tantas transformações que fez no Brasil Então pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos filhos até daqueles que não votam na gente Votar o zuco do Congresso Nacional será uma alegria, uma bênção e uma honra pro Rio Grande do Brasil Votar no zuco e vamos além É diferente, é como a gente, por isso vem É diferente, 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 é Obrigado.